É, meus amigos, hoje tá sendo um dia repleto de novidades aí do Mortal Kombat 1, mais cedo nós publicamos um videozinho aqui falando sobre os cameos do ano 2 que foram confirmados aí pelo nosso querido Edbon em entrevista, novidades também no Invasões que ele mencionou que vai chegar, e nós tivemos vários sites publicando novos animais ali dos personagens que vão chegar amanhã pro Mortal Kombat 1, e nesse vídeo a gente vai fazer um compilado aqui e ver todos juntos esses animais revelados. Saudações deles, sou o Canho Nobre, e se embora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiolo.net e confiram o vídeo, como eu acabei de falar, que publicamos mais cedo falando sobre os cameos do ano 2 e novidades do Invasão reveladas aí pelo próprio Edbon. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa focinha pra gente se vocês puderem, beleza? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui, porque eu já estou com os links devidamente separados com os vídeos dos Animarits publicados hoje, tá? E nós vamos começar com o do nosso querido Homelander, que foi publicado aí em um dos diversos sites que publicaram materiais hoje sobre o game e a expansão. Vamos lá! Bicho vira um grifo simplesmente, né? Caramba, as unhas com um negócio de metal ali nas pontas também, não dá hora? Ô, Loco! Cê é doido, rapaz! É isso, meus amigos, esse é o Animality do Homelander e eles revelaram bastante aí dos personagens convidados, temos do Peacemaker e também do Omni-Man. Eu achei bem legal, digas de passagem, esse Animality aqui do Homelander, porque faz referência àquela mesma águia que ele tem no ombro dele aqui do traje que ele utiliza no seriado do The Boys e tudo, nas HQs também, então achei um toque bem legal que eles colocaram aí. Agora vamos aqui para o próximo, meus amigos. Temos aqui o Animality que foi revelado hoje do nosso querido Johnny Cage, onde ele se transforma em um tubarão, galera. Então, vamos conferir esse negócio todo aqui. Referência ao filme Jaws, hein? Quem lembra? Ê, rapaz! Praba, hein? Pô, cara, eu achei bem aleatório, na verdade, esse animal. Toda a construção dos Animality que eles estão trazendo aqui para os personagens está bem massa, sabe? Toda a questão da animação, a introdução do Animality e tudo. Só que alguns animais realmente fogem bastante do personagem ali e o que a gente imagina que ele possa se transformar. E, cara, esse do Johnny Cage ficou muito aleatório, cara, mas a animação em si, referenciando ao filme Jaws ali também e tal, achei bem legal. Então, vamos lá para o próximo. Temos agora o Animality de mais um personagem convidado, pessoal, que é o Omni-Man. E esse daqui, em particular, eu gostei pra caramba devido à referência que ele faz. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho quando a gente assistir ele. Vamos lá. Ó o bichão, irmão. Cê é louco. Animality. Animality. Doideira demais, cara. E por que eu falo com vocês que eu gostei dessa transformação aqui do Omni-Man? Porque ele faz justamente uma referência ao seriado do Invincible, né? Se vocês assistiram o desenho aí, no episódio 7 da primeira temporada, o próprio Omni-Man enfrenta justamente esse Kaiju que ele se transforma. Então, eles acabaram trazendo isso como uma referência ao desenho dentro do Mortal Kombat 1, fazendo ele se tornar esse monstro que ele enfrenta, saca? Então, achei essa uma ideia genial que eles trouxeram. E esse bicho, ele é tenebroso, mano. E é forte pra caramba também no desenho. Tenho certeza que a galera que já assistiu aí se lembra bem. Então, vamos lá para o próximo Animality. Trazendo aqui de mais um personagem convidado, galera, agora do nosso querido Peacemaker. Bora ver a transformação do Animality dele. Ele vira uma águia junto com a Igli. Que da hora. Fô louco. Uma águia com metralhadoras, que depois solta uma granadinha. Cara, que doideira, velho. Super combinou com o Peacemaker esse Animality, velho. Muita gente estava realmente especulando que ele pudesse se tornar uma águia também, por ele ter essa afinidade com a Igli, que é a parceira dele no seriado ali e tudo mais. E eu achei muito da hora. Sério mesmo. Eles terem colocado essa transformação pra ele, pra fazer esse combo justamente com a sua parceira. Entende? Então, acho que eles mandaram muito bem também nesse Animality aqui do Peacemaker. E vamos ver agora um combo, meus amigos, diretamente aqui no canal do Mortal Kombat, é o canal oficial deles, onde eles publicaram o Animality do General Shao e do nosso querido Reiko também. Eles fazendo meio que uma dobradinha. Então, bora conferir esse negócio aqui. Deixa eu voltar, porque tem um diálogo antes. Vamos lá. Ó, eu fiz um pequeno corte aqui, pessoal, porque tava tendo uns probleminhas na execução do vídeo, mas vamos lá. Eu não esperaria nada menos. O General Shao virando um ursão. E o Reiko virando um bode. Você é louco, irmão. Animality. Doideira demais, hein, cara? Gostei do ursão ali pro General Shao, embora eu imaginasse que ele fosse transformar em outra coisa. Achei um pouco estranho o bode ali pro Reiko, imaginava um outro animal totalmente diferente pra ele. Mas, tudo bem. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas transformações desses personagens. E dos anteriores também. Mas, nós temos mais um pra poder conferir aqui no vídeo, pessoal. Bora ver o Animality da Sindel, que eles tinham soltado o Teezy há pouco tempo aqui. E eles acabaram de liberar o Animality da personagem, como vocês podem ver, que é uma aranha gigantona aqui, rapaz. Bora lá conferir então pra poder fechar aqui, meus amigos. Olha aí. Subiu. Eu vou falar com vocês, viu, cara? Em termos de brutalidade, se eles não convenceram nos Fatalities, nos Animalities, eles estão convencendo pra cara, meus amigos. Porque o negócio tá tenso a cada um que eles mostram aqui. Então, é isso, pessoal. Esses foram todos os Animalities que eles revelaram hoje pra gente, né? Nessa segunda-feira, com base em matérias ali que publicaram alguns. O próprio perfil oficial do Mortal Kombat também e tudo mais. E amanhã chega o Chaos Reina. Já estamos com live programada, que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Pra acompanharmos juntos aí o Modo História. Tem também evento do State of Play, que já tem live programada aqui também. Pra gente poder conferir todas as novidades lá juntos. Então, muita coisa rolando neste dia 24. No caso, amanhã. Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês sobre cada um desses animais que foram mostrados aqui. Seus personagens. O que vocês acharam e tal. Eu vou dar a opinião de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos.